Oi oi, tudo bem com você? Vamos hoje de chips de banana verde? É super rápido e delicioso, vamos aprender? O principal ingrediente é a banana verde, essa que eu tô usando aqui é a banana da terra, mas você pode usar a banana caturra, a banana prata, a que você encontrar, bem verde mesmo, ela sai até a nódia. E você descasca ela da forma que você achar melhor. Tá ouvindo barulhinho? Depois que as bananinhas já estiverem descascadas, você vai precisar de um fatiador, tá? É bem simples. O óleo já vai tá quente, é só você fatiar direto lá dentro do óleo. Dependendo do tamanho dessa panela, você pode fritar uma banana por meio. Dá uma mexidinha e olha que legal! Agora, deixa fritar até ficar douradinho. Ela fica super sequinha e bem saborosa. Você pode fazer doce ou salgada. Quando ela começa a diminuir a intensidade da fritura, é porque ela já tá boa. Agora, é só colocar em uma vasilha com papel toalha, pra poder absorver. Assim que você colocar tudo na panela, já vem com a escumadeira, pra poder ir separando, pra que elas não grudem umas nas outras. É bom ir mexendo sempre. Olha como fica super crocante! Agora que já tá tudo fritinho, é só colocar uma pitadinha de sal pra fazer aquele chip salgadinho. Ou, se você preferir, pode misturar açúcar com canela e jogar por cima das suas bananinhas. Também fica incrível! E depois de prontinho, qual a melhor hora? A hora do sacrifício! E eu vou te falar, além de ficar uma delícia, isso aqui é uma ótima forma pra você ganhar dinheiro. Aqui, vende bastante. E olha, não é barato. Faz aí, que é sucesso garantido! Eu espero que você tenha gostado! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau!